Então, essa pessoa veio me perguntar, como é que estão os bundogues? E aí, beleza? Tá funcionando? Tá conseguindo colocar um padrão de altura de peso? Eu falei, padrão? Que padrão? Eu não entendo dessa forma, eu não trabalho dentro de um padrão rígido. Não, mas o padrão bundog e tal, então a gente teve uma breve discussão e eu quero compartilhar com vocês ao longo dessas linhas, tá bom? Mas isso vai ser depois da vinheta. Então, beleza, pessoal? Jairo Teixeira na área. Vamos falar de cachorro? Então, pessoal, essa questão de padrão, o padrão bundog, veja bem. Inclusive, depois dessa conversa que eu tive com essa pessoa, fui dar uma pesquisada, vou dar uma pesquisada como é que eram os bundogues aí. Fui pesquisar, fui olhar os mais diversos projetos, as mais diversas linhas. Eu encontrei, por exemplo, um cara na Austrália que caça, caça, tá lá o filme, caça javalisco com seus bundogues, de 35 quilos. Um macho de 35 quilos e uma fêmea de 32 quilos. Já outra pessoa que eu até me correspondo, que eu respeito muito o trabalho dele, os cães dele, ele trabalha para obter cães entre 68 e 77 quilos. Agora você imagina, então, 35 quilos, 77 quilos, põe uma diferença nisso, né? O que acontece? Bandog, bandog é um título que determina, que caracteriza uma função. Por exemplo, cowboy. Quando eu falo cowboy, para a maioria das pessoas, vem em mente a figura do cowboy do americano, né? Calça jeans, a bota, o chapéu aquele assim, a música country, o cowboy americano. Beleza. Só que existem outros cowboys. Porque cowboy é cow, vaca, boy, garoto. Cowboy seria o garoto das vacas, ou o pião, a pessoa, o rapaz que lida com as vacas. Os americanos chamam de boy um cara de 30 anos, 40 anos, o boy. Os caras mais velhos chamam de boy, imagina. Então, cowboy seria o cara das vacas, o pião de distância. Então, existem outros cowboys. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, o gaúcho é o cowboy lá, na Argentina lá, o gaúcho. Tem o cowboy lá no Nordeste, lá, que usa toda uma roupa de couro, um chapéu de couro, todo um aparato de couro, porque ele persegue o gado no meio dos espinheiros, lá na Caatinga, entendeu? Tem o cowboy ali, o pantaneiro, aquele com berrante, entendeu? Tem o cowboy na Austrália, né? Então, o pião, o cowboy, existem vários, espalhados pelo mundo. E algumas características diferentes, por exemplo, esse humor destino é muito característico à roupa dele, né? Ele precisa daquela roupa de couro para se proteger. Mas se você vai ver que mesmo tendo diferenças de uma região para a outra, devido a clima, topografia, você vê que as funções são semelhantes, porque você está lidando com o gado, entendeu? O gado é gado, o gado é aqui, do outro lado do planeta é gado. Então, tem o trabalho, tem as funções que são características de quem lida com o gado. Então, o cowboy é uma função. Um cowboy determina uma função, tarefas que alguém tem que fazer, um trabalho a ser realizado. Aquele trabalho, aquela função é realizada por uma pessoa chamada cowboy, ou pião, que no Brasil a gente chama de pião. Então, bandog seria isso. Quando eu falo, bandog é função. Agora, veja bem, eu fico me perguntando, uma pessoa ou um grupo de pessoas que escreveu um padrão bandog, como é que eles fizeram? Eu calculo que eles entraram numa máquina do tempo, viajaram 800 anos atrás, 700, 1000, porque tem gente que fala que o bandog é mais antigo, esse conceito é mais antigo do que a gente está imaginando. Vamos dizer que ele viajou 800 anos numa máquina do tempo. Chegou lá, mediu o cachorrinho, nasceu nele, bonitinho, né? Tirou fotos, pesou o cachorrinho, observou a inserção de orelha, como é que a orelha é pra cima, a orelha é caída, como é que é a causa dele, a mordedura dele, como é que é e tal. Pegou tudo, fotografou, trouxe e escreveu o padrão do bandog. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Não, é. Obviamente que não. Então, esse padrão saiu da mente, da criatividade de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, criatividade por criatividade, eu sou extremamente criativo. Então, vou escrever o meu padrão do bandog. Não tem padrão. Não tem padrão. É função. O doco argentino é um bandog? Me perguntaram outro dia. O doco argentino, sem dúvida nenhuma, na sua origem, era um bandog, que virou uma raça. Virou uma raça. Ele tem um padrão escrito, tem clube, tem criadores, tem exposição. Ah, mas ele é funcional e caça jabalhinho. Sim, tem linhas que caçam jabalhinho, linhas que não caçam. Linhas que não caçam. Inclusive, eu entrei em sites pesquisando, eu dei uma vontade tremenda de ir para uma fazenda lá na Argentina e conhecer os docos trabalhando lá, lá na Argentina. E eu fui pesquisar, tem pacotes de turismo e tal. E os caras contando a história. Um cara acostumado, a caçar pegou esses docos de linhagem de exposição e levou para lá. E ele falando para o amigo dele, ele falou, cara, deu meia hora, os bichos deitaram debaixo de uma árvore e não queriam andar mais. Não conseguiam correr. Porque é outro tipo de doco. É um bicho mais pesadão, não tem condições de trabalhar. Então, aí tu vê a linhagem de função e a linhagem de exposição, que é muito bonito. Olha, é um doco argentino, sim. Mas ele trabalha como um doco argentino? Essa é a questão. Mas então, por que o doco não é bandor? Porque o padrão pode limitar a função. O padrão pode limitar a função. Quer ver? Por exemplo, legal, o doco argentino é um bandor, então me dá um doco, eu quero um doco argentino tigrado. Porque no meu entender, a função de guarda, porque ele também é para guarda, segundo os criadores, segundo lá, inclusive, o criador Martínez lá falou sobre a guarda do doco argentino. A diferença é que quem tem um cão de guarda no pátio sabe que entrou um ladrão quando ouve o cachorro latino. Mas quem tem um doco argentino sabe que tem um ladrão no pátio quando ouve os gritos do ladrão. Eu achei uma definição muito interessante. Mas então, ele é um doco de guarda também do argentino, eu quero um tigrado. Eu quero um tigrado, porque eu acho que o tigrado, pessoal, é um camuflado natural. O cachorro já vem com uma roupa camuflada. Fica difícil visualizar ele no escuro. É difícil. O cachorro se movimentando, correndo na sua direção, o tigrado fica muito difícil de enxergá-lo, de localizá-lo. e se movimentando. É muito difícil. Eu quero um doco de grado. Ah, mas não pode. Por isso que não pode. Ah, porque no padrão manda branco. Então, o padrão está limitando uma função. Desculpa, eu não estou discutindo por que ele é branco, por que não é. Eu quero que entenda por que para de ser mandoga quando tem um padrão escrito. Porque, de repente, ele vai trancar em algum lugar. Ah, já. Mas e o... Ah, mas o... 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 Budogue campeiro se enquadra na descrição de... de... de bandogue? Bandogue campeiro é raça. É raça, tem padrão, tem clube. Não sei se tem exposições. Acho que tem exposições. Eu vi em esteio. É uma raça. É uma raça. Ah, mas tem função. Eu vi alguns budogues campeiros bem valentes. Me surpreenderam pela valentia dele. Porém, limitados pelaquela estrutura deles. Limitados pela... pela morfologia deles. Porque tem características ali, pessoal, que não... não contribuem para a função. Desculpa. Não contribuem. Pessoal, um cachorro que tem o peito dessa largura e as patinhas curtinhas assim, é óbvio que a movimentação dele está prejudicada. É óbvio. Não precisa ser um gênio cientista da NASA para observar que aquela estrutura vai comprometer a movimentação do animal. É óbvio. Além do mais, eu, particularmente, eu não vejo benefício nenhum na mordida prognata. Eu não vejo benefício nenhum. Eu não vejo. Aliás, na natureza, eu não conheço nenhum mamífero carnívoro que morde com a mordida prognata. Que é assim. Para quem não sabe, vamos dizer, a mordida em tesouro é isso aqui, tá? Vamos dizer que seja assim, tá? O prognatismo é quando, além de invertido, tá? Eu até... Se um cachorro é bom, eu até aceito uma mordida invertida. Inclusive, criadores de pitbull, de combate, há muitos anos, tinham criadores que gostavam dessa mordida porque diziam que era mais poderosa e tal. Não sei. Não sei, mas gostavam. Mas é invertida. Em vez disso aqui, isso aqui. Não isso aqui. Não gaveta. Não gaveta. Não porta-joias. Pode guardar coisa dentro. Porque aí, não tem como, hein? Vai ter o prejuízo. Vai ter o prejuízo. Agora, Ah, não, mas é que ele mole assim, porque para poder respirar enquanto segura o touro. Não, mas como é que um lobo segura um bisão? Um cervo? Um canibu? Como é que um lobo segura? Ele respira? Sem ser prognata? Né? Você se reparar do lado da narina do cão que tem aberturas? Olha o nariz do seu cachorro que tem aberturas laterais. Sobe aqui. Entendeu? Para que quando ele agarra que ele continue respirando. Aquilo ajuda ele a respirar. Então, essas coisas que ninguém, desculpa, não me convence. Não me convence porque eu não vejo esse desenho na natureza. E aí, a gente sabe que a natureza é que o designer ele é especialista, né? Ele é especialista. O criador é especialista. Ele só faz coisa que funciona. O que atrapalha é o homem. Então, e a questão do padrão, veja bem, quando tem um padrão rígido, o problema é aí, a raça tem um padrão, qual é o problema do padrão? Ele limita a interpretação do padrão atrapalha. Por exemplo, uma raça qualquer, cabeça massiva. Opa, é, cabeça massiva. Cabeça volumosa. Tá aqui. Aí o cara chega com um cachorro lá, meu Deus, o que é isso? Uma cabeça desse tamanho? Tá louco. Não, você é criador, rapaz, você não entende nada. Tá aqui o padrão? Cabeça volumosa. Tá aqui, ó. Sim. Tá, mas quão volumosa o bicho tem uma melancia pra me pendurar no pescoço? entendeu? Como ele não pega aquele bicho e não trabalha, né, se ele trabalha com um javali ou com um touro, seja o que for, como ele não trabalha, ele não percebe que tá volumoso demais. Ele não percebe que passou do ponto, ele não percebe que tá atrapalhando, que não tá contribuindo, tá prejudicando. Como ele é um criador. Pessoal, sabia que pra ser criador de cachorro basta ter um macho registrado, uma fêmea registrada, registrar um canil, pagar as suas taxas, saber que você pode abrir canil pela internet, eu abri o canil pela internet há uns anos atrás, pela internet, abri pela internet, recebi o diploma do canil e tudo, nem sei se tem aí, sabe? Imagina, então, eu tenho o macho registrado, uma fêmea registrada, eu cruzo os dois, registro o canil, aí eu sou criador, eu sou criador de bens, sabe? Eu lembro uma vez que chegou na escola um cara, eu tava trabalhando, chegou um cara e encostou um carrão, se deixou aquele carro, sabe? A pessoa com um relogião, com aquele monte de corrente de ouro, viu que o cara era rico, tipo, falando, falando, então, beleza, você que é o Jânio Teixeira, muito bem, então eu vim aqui que eu queria fazer um trabalho contigo, queria fazer um, um convênio contigo pra você adestrar todo o meu cachorro, porque eu comprei um sítio aqui agora, rapaz, montei lá, fiz uma estrutura com 30 canis, maternidade, com azulejo, ar-condicionado, piscina pros cachorros pra fisioterapia, consultório veterinário, vai ter um veterinário lá trabalhando pra mim permanentemente, então eu quero que você trabalhe comigo, opa, beleza, vamos conversar, que bacana, bacana, qual é a raça que o senhor cria? Ah, eu crio o Rockweiler, ah, Rockweiler, fiquei pensando, rock, deve ser algum tipo de, né, um cachorro que dança, sei lá, Rockweiler, né, quer dizer, o cara é rico, é rico, mas não tem nada de cachorro, o cara não consegue pronunciar o nome da raça dele, Rockweiler, tá entendendo? O dinheiro compra, o dinheiro compra, tem dinheiro, significa que o cara entende? Não, não, óbvio que não, tá, então, pra desmistificar algumas coisas, porque eu vejo alguém e falo, não, mas eu falei com o criador, grande coisa, que criador, grande coisa, grande coisa, eu não me pressiono nisso, me pressiono, eu quero ver o resultado dele, tá criando o que? Coisa boa ou porcaria? Atrito, a indicação, beleza, coisa boa ou porcaria? Sabe? Então, o padrão limita por causa disso, né? Então, se diz que a cabeça volumosa, o cara vem com um bicho desse tamanho, com a cabeça desse tamanho, né? Peito amplo, aí, o cara chega com aquele bicho que parece um criado mudo, uma mesa de centro, bicho assim, ó, tá faltando uma perna no meio ali, a estrutura tá fraca, qualquer engenheiro aí, vai dizer, ó, falta um pilar no meio aí, vai cair a estrutura, tá assim, ó, tá faltando uma pata no meio, é uma mesa de centro, pelo amor de Deus, ah, mas tá aqui o padrão, rapaz, você não entende nada, que eu sou criador, peito amplo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? Então, essas coisas que tem que entender, então, raça é raça, raça tá na caixa de um padrão, o padrão tá sujeito à interpretação, a modismos, a modismos, por causa dessa interpretação, a tendência, né? Não necessariamente conectado com uma função, não necessariamente trabalhando para um desempenho melhor, pelo contrário, a maioria, com raras exceções, é o contrário, com raras exceções, você vê cachorro que trabalha, os animais que são usados, são diferentes, tá? Então, bandone, no meu entender, é conceito, então, então, eu tava pensando, bandone, beleza, eu gosto de um animal lá, 55 quilos, é o meu gosto pessoal, o meu gosto pessoal, todo mundo tem o seu gosto pessoal, o meu gosto pessoal, 55 quilos e tal, tá, mas a pessoa que tá na cidade, ela vai ter um cachorro de 55 quilos no apartamento, pra andar no carro, ela vai ter um bandone de 35, como esse outro cidadão tá produzindo, 35 quilos no campo de apartamento, de cidade, pra funcionar, pra me acompanhar, numa saída de banco, tá, dentro do meu automóvel, dentro do meu apartamento, pra me sair com a minha família na rua, pra proteger minha esposa no carro, quando ela leva as crianças pra escola, um animal, um perfil urbano de um bandone, tá entendendo? Então tem que ter essa flexibilidade, começou a engessar, é que as pessoas tem a maneira de botar tudo em padrãozinho, tudo em caixinha, eu sou o cara que, eu nasci fora da casinha, esse negócio de caixa não serve comigo não, eu gosto de pensar de forma livre, e comprovar, e pessoal, não é assim, Mas já tem sugestões maravilhosas, muito obrigado, eu agradeço, pessoal, a boa intenção, já que você não faz isso, porque você não faz aquilo, mas pessoal, não é assim, eu tô há oito anos trabalhando, tá, mas de oito anos você não tem coisa boa? Claro, já tem alguns cachorros bons, lógico, mas eu não posso vender esses cachorros, vou vender esses animais agora, aí começa do zero, agora que tá ficando bom, não posso vender, agora que tá ficando bom, eu tenho que segurar, porque eu tô quase onde eu quero chegar, agora eu tenho que segurar os cachorros, o dia que eu tiver cachorros bons, escolhidos, eu vou vender, agora eu não posso, agora eu não posso, eu tô trabalhando, o bolo tá no forno, se eu tirar o bolo agora, vai tá cru, vai murchar, vai batumar, como é que fala, tá no forno, eu tô trabalhando, não tá pronto, tá quase, não tá pronto, não dá, isso não é simples, eu quero, pega uma feinha, machina politana, pega um macho pitbull cruza, vendo excelente minhada de bondog, né, aceita o cartão, beleza, você quer comprar um cachorro desse, tem aí, tem pra vender, quer comprar um bicho desse, sabe, é moleado, ó, bandog miojo, sabe, rapidinho ali, você tá pronto, é o bandog miojo, tem bandog miojo por aí, eu peguei o fila, cruzei com um pitbull, ninhada de bandog miojo, preços acessíveis, se você quer um cachorro desse, fica à vontade, mas é só pra esclarecer um pouco mais, então, bandog é conceito, raça é raça, tem padrão, escrito, tá, senão você vai ficar engessado, se bandog virar raça, se bandog virar raça, eu vou criar, cusco funcional, né, guaipeca funcional, já ele tem cheiro de seus guaipecas funcionais, vamos dar o nome pra não confundir, não importa, nome, rótulo, isso não importa, chama como quiser, isso é bobagem, tem que abrir a cabeça aí, desses labels, né, esses rótulos, vai na cabeça, pensa inteiro, começa a pensar mais na função, aí você vai parar de prestar atenção nesses rótulos, esses padrões e medidas e coisas, entendeu, função, desempenho, o que eu busco é desempenho, tá bom, eu espero ter ajudado, um abraço a todos e até a próxima.